Cara, eu acho que você sabe o que é mapa hacking, né? Pois é, é enxergar todo o mapa sem fog, e isso ainda está acontecendo no Idrift. Eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre isso, o que aconteceu até agora para quem não está atualizado, mas eu estou no vídeo aqui do Rift, é o Rift Guide Challenger, tá? Que é onde tem várias coisas legais, tem tier list, às vezes a gente reage aqui. Só que ele fez um vídeo chamado Map Hacking is Destroying o Idrift. E precisa de uma atitude da Riot rápida, é isso que ele está falando. E agora vamos, antes do Dat Play aqui, eu quero ver, ele vai mostrar jogadas de Map Hacking, se você quiser pular aqui, é isso, vamos lá. Teve muito Map Hacking e foi muito esplanado. Todos os streamers falaram e a Riot baniu um tanto de conta. Diminuiu pra caramba. E agora começou a voltar. E cara, Map Hacking, quando você está no elo baixo, que os caras são ruins, e eles nem olham o mapa, você ainda consegue ganhar do cara. Agora, quando você está no elo alto, que o cara é bom, e usa Map Hacking, é muito desbalanceado, cara. Não dá pra jogar de time. O time mid está muito bom, mas jogar de time está chato. Porque os caras não pisam no cocô, tipo assim, ó, eu não vou passar por aqui, então, sabendo, saca? Isso complica muito o jogo. E eu estou sentindo isso em algumas partidas, só que eu tenho muita preguiça de separar a jogada, lembrar e olhar depois, entendeu? Na live, às vezes eu peço para os caras assim, me lembra de olhar esse replay aqui, aí os caras me lembram e a gente olha. Só que, vamos ver, ele separou umas jogadas aqui, vamos ver se a gente concorda que é Map Hacking ou não é. E eu queria a opinião de vocês. Vocês já sentiram que tem Map Hacking na sua partida ou não? Vamos lá. Aqui tem uma via entrando no red. O Kha'Zix está vindo. Olha isso, cara. Olha isso, cara. E sabe o que é o pior? Tem como o Kha'Zix, ou o Kha'Zix saber que ela está de Map Hacking? Não tem, porque, está vendo? Ele está sem, se ele estiver sem, ele nem viu ela aqui. Ela saiu antes dele ver. Ah, legal. Olha lá. Olha isso, cara. É muito ridículo, cara. É muito ridículo. Ó. Meu Deus do céu. Olha o EZ. Meu irmão. Olha o EZ de Map Hacking também. Olha que ridículo. O EZ resolveu voltar. Deixa eu ver os ping. Pera aí, que eu não percebi que ia ser nos ping. Ah, o EZ piscou lá. O EZ piscou. O EZ piscou. Ele nem viu a Vi. Olha onde ele está. Ele nem viu a Vi. Ele vai tentar o Kha'Zix na Vi. Meu irmão, é feio demais, cara. É feio demais. Ridículo. Ah, agora ele vai colocar com fog do lado de lá. A fog da Vi. Então, para você testar, você tem que ficar no replay e ver as fogs dos dois lados. A Vi entra sem visão nenhuma. Pede para o Caçadinho sair, olha lá. Que o Caçadinho não vai negoçar. Ela desviando. Não, é coincidência, pô. Coincidência. É só coincidência. Ela queria fazer isso aí mesmo. Ah, que ridículo, cara. É muito ridículo um trem desse. E aí você tem que pegar uma jogada no meio do jogo que você desconfie para ver o replay, para colocar fog no cara e falar assim, cara, isso aqui é map hack e gravar. Não, meus parabéns total para denunciar e colocar o nome dos caras. Tem que colocar o nome dos caras. E, velho, a Ratchet Ban permanente. Aqui é Ban permanente, cara. Isso é hack, pô. Não é Ban de não sei o quê. Aí o cara está Challenger 86 PDL, entendeu? Então, vamos ser sinceros. Vamos lá. Ah, e tem gente que não usa map hack, mas ele joga trio e duo com map hack, cara. Isso aconteceu, me contaram no Arena of Valor, que tinha um trio que era muito bom e fazia live, um streamer que fazia live. E um dos caras do trio deles dava map hack. Então, ele sempre dava a cal certa e ele ficava falando assim, não, isso aqui é noção de jogo, isso é noção de jogo. Mas o cara que estava no trio dele estava de map hack. Eu não sei se ele sabia, ninguém sabe se ele sabia, né? Mas todo mundo acha que sim. E aí o que acontece? Esses caras pegam 70% de win rate. Aí todo mundo fica assim, cara, esse cara não é bom pra pegar 70% de win rate, saca? E o problema é que quando o cara é bom e usa map hack, aí fica muito difícil de descobrir que é map hack, porque ele não vai fazer umas coisas muito absurdas, entendeu? Ele sabe ele desviar, sair dos negócios, mas não vai fazer aquela play igual Davi, fica desviando o Kha'Zix ali, entendeu? Invadindo o que não tem que invadir e tal. E além disso, ele joga bem. Aí fica muito complicado, cara. Isso é que é foda, entendeu? É meio que fake muita gente no Challenger aqui. Por mais que o Challenger não vale nada, entendeu? Vamos ser sinceros. Mas é foda, saca? Eu acho, pelo menos. Você tem que desafiar gente que é boa e tá de map hack, entendeu? Só pra falar, ah, eu sou o melhor, eu sou o melhor. E o cara joga nada. Conta os caras tudo aí, ó. Tá mostrando o nome e explanando todo mundo, boa. É... Top 1, Lúcia, top 1... Eu vi o tanto de top 1 que o cara tem, pô. É foda isso. O cara joga duas mil partidas pra fazer essa vergonha. É... Nossa, top 1, Lux. Top 1, Lissandra. Top 2, Oliana. Meu Deus do céu. Meu irmão, é muita gente que tá explanando aí. É os top 1 tudo, ó lá. É os top 1 tudo, pô. Vamos ver o Lissim. A jogada do Lissim. O que aconteceu? Eu não entendi, vai lá. Tá... Não sei o que ele tá falando, eu vou ter que colocar o áudio aqui, cara. Tá explicando alguma coisa. Por que você assume que a Evelyn é realmente vai fazer isso? Parece meio estranho de assume isso. Mas, espere, vai ficar muito melhor em apenas alguns segundos. Hum, tudo tá bem, eu tô esperando. Mas, o que é isso? Ah, velho. Ah, velho. Não precisa mostrar nada, não, pô. Tá de sacanagem? Tá de sacanagem, pô. Não. Puta que pariu. Como é que foi o começo dessa jogada? Deixa eu ver aqui. Foi na Evelyn? Ele bate na Evelyn, ele volta, ele espera e ele fala, ele poderia fazer qualquer coisa, isso que ele tava explicando, ó. Poderia ter feito qualquer coisa. A Evelyn poderia ter feito qualquer coisa também, né? Aí o cara espera a Evelyn voltar. Aí, anda, anda, anda. Opa! Não, eu te vi, eu te vi. Era uma Evelyn, cara. É uma Evelyn. Não dá. É foda demais jogar de Evelyn também, velho. Olha isso, velho. É ridículo os caras fazendo umas paradas dessas. Meu irmão, é muito ridículo um moleque desse. É foda, cara. O mesmo moleque, eu acho. Ele vai mostrar aqui. É, vai jogar a cordinha e vai pro lado de lá. Fato. Que cara bom, hein? Que cara bom. Meu Deus. Que cara bom. Não tem como, porra. Não tem como. O cara é muito bom, velho. Então, esse moleque aí, ele é ruim. Você pode ter certeza que ele é muito ruim. Sacou? Até no micro ele deve ser ruim. Porque você vê que ele joga muito escrachadão o map hack dele, sacou? Ele pega uma Evelyn e fica jogando escrachadão o map hack. Agora, os caras que são bons, eles fingem, entendeu? Eles fingem muito bem. Esse é que é o problema, eles... Não é bom não, né? É inteligente. Olha isso aí, cara. Parou. Nossa, em Secu a Evelyn invisível. Legal. Muito bom. Parabéns, cara. Isso é bom demais. Ó. Velho, isso é foda demais. Isso estraga muito o jogo, tá? Muito mesmo. Muito mesmo. Ele nem tá... Tá sem ult, né? Tá sem... É aquele... Não pega lá o... É lá o... Sei lá o quê. Que na level 9 você não tem ult, não, pô. E é outro cara, tá? É outro cara. É outro Lee, mas é outro cara, tá? Não sei se você precisa ver. GH, o nome do cara. Que ridículo, cara. Meu irmão, é tudo Lee. Meu irmão, eu li aí os caras do MapHack. Puta que pariu. Vai tomar banho. Tá enxergando nada. Ele pode ir por qualquer lugar. Pode fazer campo. Pode fazer qualquer coisa. O que ele vai fazer? Parar na moita e acertar um quê? Quer ver? Olha isso, cara. Meu irmão do céu. Ele tá mostrando... Que cara bom, né, gente? Que cara bom. Eu não tenho como ganhar de um cara desse mesmo, não. Ele é muito bom. Meu irmão, ridículo demais. Tá, ele tá vendo a Serafina. Ele não vê mais nada. Tá. Errou o lobo, pô. Ele errou o lobo lá. Ele não queria nos sentar no lobo. Ele errou. Foi sem querer, pô. É um filho da mãe mesmo, viu? Na moral. Serafina ali. Aqui ele viu. Ok. Beleza. Oxi. Oxi. E você vê que é ruim, né? Que ele errou vendo o cara. Ele errou vendo o cara. Ele errou o quê vendo o cara? Você tem que começar a jogar que nem bêbado agora, cara. Isso aqui é o problema. Você tem que jogar que nem bêbado. Pra, tipo, os caras não saberem o que você vai fazer. Você finge que você vai no red e vai pra pedra. Aí você encontra ele. Ô, meu Deus. Por que esse cara vai fazer umas pedras assim? Nossa Senhora. Cara, aqui eu vou te falar uma coisa. É difícil, velho. É difícil, tá? Porque ele não tá vindo pra baixo. É porque eu ia falar assim. Não, talvez ele dê o quê ali só pra ver se tinha alguém na moita. Mas primeiro, ele tá level 3. Você não vai gastar cooldown já que você tá farmando. Você tem que fazer sua jungle o mais rápido possível. E segundo, que ele não tá vindo pra baixo, tá entendendo? Tipo assim, ah, vou ver se tem alguém na moita. Então, não, ele tava dando a volta aí com o map hack ele viu. É a Evelyn de novo. Pô, mãe de nada, né, pô? Mãe de nada. Os caras pegando a Evelyn vizinho toda hora, pô. Tá certo. É, não dá pra fazer jogada nenhuma agora. Pensa assim, ah, os caras não tão vendo. E eu vi uma notícia que o Vanguard do LoL PC vai sair, cara. Eu não sei se é porque vai entrar outra tecnologia. Nossa Senhora, que cara bom, hein? Que cara bom. Sabe o que que é o pior? É que, tipo assim, se a Riot tivesse um ban real, tipo assim, que o cara... Se você tivesse certeza que tava sendo banido pra sempre, pra sempre. Eu acho que... Eu ficaria... Faria questão de entrar nos replays toda vez, reportar e tal. Não, esse cara é MH. Vou reportar aqui e dar o negócio... Agora eu não tenho certeza se a Riot banha o cara pra sempre por causa disso também, entendeu? Então... O que aconteceu aqui? Tava conversando, não vi. Ah, ele vai dar replay. O Ione soltou o dash pra cá. Ah, tá. Tá, entendi. Ah lá, ele acertou a Evelyn ali. Ele tentou acertar a Evelyn ali, né? Acrediteu. Aham. Ele poderia ter soltado pra baixo pra ir mais rápido, né? O cara invadindo. Muito fácil jogar Django assim, né, cara? Você vê que a maioria é Django, né? É muito fácil jogar Django desse jeito também. Olha lá. Tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. E aí, vamos lá. A Alissandra pode estar até sem MH, só que ela vai na cal do cara. Se estiver na cal, principalmente, conversando, eu estou assim... Vem cá, vem cá, vem cá, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. É foda, cara. E sabe o que é o pior? Que aí não tem punição, aí você vai ver um vídeo desse aqui e você tá querendo subir de elo. Aí você fala assim, ah, tá todo mundo fazendo isso, você vai e baixa essa merda também, entendeu? Aí todo mundo fica baixando por causa disso. Ah, se ele tá usando, eu vou usar também. Se ele tá usando, eu vou usar também. Aí acabou, cara. Aí fica meio jogo usando essa porra desse trem. E não adianta. Enquanto tiver gente comprando essa porra, eles vão atualizar. Então a Riot tem que ficar banindo. Tipo assim, banindo conta mesmo. Porque o cara chega no Challenge 90PDLs usando essa porra, se a Riot bane o cara, ele tem que começar a conta do zero, sacou? Então bane a conta do cara. Pá, tá banido. Conta banida pra sempre. E aí ele tem que começar do zero. Tá de boa, deixa ele começar do zero de MH lá, cara. Ah, vai subir mais rápido que todo mundo? Vai, mas vai demorar pelo menos uma semana aí pra ele chegar no Challenge novamente, sacou? Com o mesmo hack. E aí, tipo, sei lá, se semanalmente a Riot bane todo mundo que usa MH, focado nisso aqui, cara, o cara desanima, saca? Ele vai demorar uma semana, tem que ser semanalmente, que ele faz o cara usar de novo, chegar no Challenge, entendeu? Que ele vai usar. Depois que você usa uma vez, amigo, acabou. Porque ele não sabe jogar sem mais, entendeu? Aí ele vai usar, chega no Challenge de novo, pega o top 1, toma ban. Toma ban, toma ban. Tinha que ser assim, sacou? Eu não tenho McHive, seu amigo que tem, né? É, exatamente, é isso aí. Indico, cara. Ah, indico, cara. O nome do cara é Program Camille. Olha lá, os nick aqui embaixo. Eu acho que é o seguinte, Brasil não vai mexer em nada nisso, tá? Sendo sincero, ainda bem que esse vídeo é gringo. Uma coisa que eu ia falar, ah, pede pros streamers aí forçar, falar disso pra Riot banir. Só que a Riot Brasil, que assiste nossos vídeos, que é em português, ela só pode reportar pra fora, entendeu? E acredito que mesmo o reporte da Riot Brasil não é muito importante lá fora. Então, tem que ser vídeo gringo, tem que dar muita visão pra esse vídeo gringo aqui. Visualização pra ele, entendeu? E deixar a galera ciente do que é que tá acontecendo. É um top laner usando, ó. Vamos ver. É foda também, tá? Eu tô jogando na top e eu tô jogando com o Russo, que é um jungle, tá? Que joga comigo de duo. E direto ele vem gancar o cara, ele passa a lente no rio e o cara sai. Aí, gente, ele tá te vendo. É, entendeu? É coincidência, o cara recuou na hora certinho e tal. Tinha um ar de outro lugar que a gente não viu. Foda, cara. A gente nunca vai saber. E o pior que sabe o que que acontece? O cara até... Essa Camille tá vendo que ela joga bem? É o que eu tô te falando. Olha lá, ela troca bem, tá segurando o Ione e tal. O problema aqui é que esse cara que joga bem, ele não tem medo, né? Pra quê? Ele não guardou nada lá. O ar de nível 1 lá, ele nem tem medo. Ele sabe o que que tá acontecendo no jogo. Não sei nem por que que o cara tá de ar, né? Ele podia tá de lente pra ficar quebrando as ar dos caras. Tá de MH mesmo. Todo lugar que ele via o ar, ele já quebrava. Tá, até aqui não deu pra ver o IMEH do cara, né? Eu acho que eu teria cancelado aquele Ione ali de novo. Tinha a pernada. Eu tomo um rígido da torre. Mas é vantajoso porque ele pega o escorpião e não precisa sair da lane, que tá 6 e com o Ione 4. Aí 6 jogou mal pra caramba. Cara, que jogo é? O que que é pra gente ver aqui que eu tô esperando e não entendi? Será que ele tá falando alguma coisa? Deixa eu ver. Oh, tá aqui. Ele tá praticamente nem morando a Goss. É engraçado. É engraçado. Obrigado.